Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire. Hoje dia, 11 de janeiro, segunda-feira, 11 de janeiro de 2020, estamos gravando esse vídeo. Vamos entrar aqui, mano, que chegou, olha só, mano, atualizou, né? Aqui você tá vendo que já essa tela aqui, ó, aqui era outra tela e já chegou aí o One Push Man aqui, as skins ali da 12, muito da hora, mano, aquela tela ali, né? Vamos entrar aqui no Free Fire para a gente ver os eventos que chegaram hoje, dia 11 de janeiro de 2021. Chegou a Loja do Desejo, é uma loja do desejo que não tá muito parecida com aquelas lojas do desejo antigas, né, mano? Você sabe que quando vem esses eventos assim, mano, é meio roubadinho, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse evento, não vou jurar ele porque, cara, tá roubado. Já vi uns vídeos aí da galera aqui no YouTube, tá meio roubadinho, hein? Então não tá compensando, não. Aqui você, ah, é bem simples, Loja do Desejo são duas seleções de prêmios, né, um grande prêmio e um prêmio secundário para você escolher. Tem um grande prêmio aqui da zona de seleção, onde você vai escolher qualquer um desses prêmios aqui. É claro que a maioria das pessoas vai escolher o Rei do Caparote, né, que é esse aqui, ou até talvez esse aqui. Eu, esse aqui, eu vou, mano, eu não vou querer o Rei do Caparote porque tá muito difícil pegar ele, tá? Então eu vou tentar esse aqui. Se depois vai dar de fazer outra seleção, não sei, tá, ó, que eu falo aqui, ó, um dos seis prêmios disponíveis no grande prêmio. Um dos seus prêmios disponíveis no prêmio secundário. Após a confirmação dos dois prêmios, você terá seis prêmios que podem ser resgatados ao geral. Ou seja, vão vir seis prêmios ali, que talvez até você já tenha, entendeu? Então você vai pagar muito caro aí por um item que você já tem pra ser convertido em token de Free Fire, mano. Então, por isso que eu digo que é um evento meio roubado, né? O preço do giro continua subindo a cada novo giro, mas você tem a chance de resgatar o grande prêmio no primeiro giro. Ó, a chance, tá? Não quer dizer que você vai resgatar. E a certeza de consegui-lo no último giro. Só que o último giro, galera, vem por mais de mil diamantes. Vem 599 a 699 no último giro. Sendo que vai subindo, né? Vem em 9, 59, 49, 149, 299, 399, 499, se não me engano, em 699, uma coisa assim, tá? Então é muito caro, tá? Pra você conseguir tudo. Você vai gastar uns 1.800 dívidas pra você conseguir todos, tá? Os índices que você receber a cada giro serão deletados e a chance de resgatar o grande prêmio aumenta. Claro que aumenta, né? Porque também aumenta o preço. Simples assim. A Garena não vacila, né? Então vamos deixar aqui marcado. Esse aqui, o caparote, eu vou deixar desmarcado. Eu não vou querer pegar ele. Eu quero pegar esse aqui. Eu acho bem zoeiro esse aqui. Faz tempo que eu não vejo ela. Então eu vou colocar ali. O grande prêmio secundário. Aqui, tudo que tem aqui, eu já tenho, mano. Então, com exceção desse aqui, que eu acho que eu não tenho ele completo. Só tenho, acho que a calça. Acho que eu não tenho o capacete, se não me engano. Tá? Então eu vou deixar assim. Então, ou seja, é... Aqui já na seleção, eu já escolhi que coisa que eu... Tipo, pô... Né? Assim, coisa que eu já tenho. Mas vamos ver. Vamos lá. Vamos marcar isso aqui. Não, não vou marcar. Mano, será que eu vou deixar o caparote, velho? Só que se eu deixar o caparote, mano, vai vir uns prêmios muito bosta secundária. Tá? Mas vamos deixar aqui o caparote pra vocês verem. É... É. Vamos deixar aí o caparote. Ô, mano. Mas eu queria mais... Não, velho. Eu vou deixar esse aqui mesmo. Tô nem aí. Eu vou pegar o caparote, não. Então, por aí você já viu. Olha o que veio. Viu? Oito caixas da 2021. Oito caixas dessa aqui de desconto. Que eu já tenho tudo que tem nessa caixa. Aqui veio essa daqui também que eu já tenho. Então, mano. É isso que eu tô falando, entendeu? Não compensa porque você... As coisas que você vai pegar, normalmente, pra quem já tem meio gemado, já tem tudo, mano. Então, não compensa. Isso aqui é mais um girozinho assim que você vai pegar aqui essas coisas que vem token, mano. Então, é difícil. Vou tirar só uma aqui só pra mostrar pra você. Provavelmente vai vir o cartão. Ou uma dessa caixa de desconto ali. É. Veio essa caixa de baixa ali. Coisa que eu já... Mano. Horrível. Mas tá bom. Aí agora o próximo giro seria o de 49. Vou dar um giro de 49 só pra ver. Eu acho que vai vir um desses três. Não vem nenhum desses aqui no segundo giro. Tá? Normalmente o quarto ou o quinto giro que vem aqui. Tá? Até porque pra galera não perder. Olha lá, viu? E agora já foi pra 149, tá? Certeza absoluta que se eu girar agora vai vir um desses dois. Tá? Vamos tentar aqui só pra vocês verem, cara, que é roubadinho. Então, primeiro sai essas coisas aqui. Viu? E agora já foi pra 349. E agora o próximo giro viria o cartão aqui, ó. Então, mano, é muito roubado. Porque eles sempre vão dar primeiro esses daqui, tá? Eu vejo umas pessoas comentarem. Ah, eu consegui o primeiro giro. Mano, só comenta, mas eu nunca vi ninguém provar que realmente conseguiu no primeiro giro, tá? Porque aqui fica o histórico, tá? Eu ainda não vi ninguém conseguir pegar aqui, velho. Tá? Então é bem roubadinho. Então, se você não tiver aí uns 1.800 dima pra tentar pegar a skin principal com excesso aqui. Se você escolher ela. Cara, nem compensa você vir girar aqui. Vocês viram aí, ó. 349 dima, né? Eu gastei aqui, então, 9, 49, 50, 50, 59, 60... Hã? É, 59, 50, 58. Eu gastei mais ou menos uns 200 de diamante quase, né? Mais uns 200 de diamante pra tentar pegar e não peguei. Então, não sei se compensa, cara, pra vocês. Ih, chegou essa M4 a 1 aqui também, mano, no Arma Royale. Muito roubado, porque eu tinha 10 tickets de Arma Royale. Eles trocaram os tickets, né? Colocaram outro ticket aqui por uma skin de arma feia virada o bicho. Que eu achei essa skin muito feia, tá? E também pôr de imã. Desconto só no primeiro giro, tá? Depois do primeiro giro já não tem desconto. Vou girar uma vez aqui, ó. Só vem desconto no primeiro giro. E é claro que não vem no primeiro giro, tá? Então, eu paguei 14 dimas pra pegar ali o ticket, tá? Ouro Royale não mudou, ainda tá o mesmo. Diamante Royale ainda tá essa aqui. Faltou 8 dias. É provável também, como tem muita gente que tem ticket de diamante também aqui. É provável que quando vier o novo pacotinho, vai vir um outro ticket aqui. Escreve o que eu tô falando, mano. Vocês vão ver. Recarga do Brabuíno. Ainda vai até o dia 12, né? Até amanhã ainda tem a chance de você pegar o Brabuíno aí. Que é um pet meio roubadinho pra jogar CS, né? Porque você joga uma granada muito longe com ele. Festival de combos. Vai até o dia 14, então ainda falta ainda... Três... Ai, soninho. Três dias ainda. Tá? Aqui também eu já peguei aqui as maiores coisas que tinha aqui, né? E aqui você pode... A vontade desse recarga aqui é que você consegue pegar esse combo aqui, ó. Se não me engano, acho que até duas vezes, cara. Eu já peguei uma vez. Aqui, ó. Até três vezes, tá? Esse combo aqui é o que mais compensa pra quem não tem skin. Pegar ele, porque vem esse monte de caixa aqui. Vou pôr 399, cara. Da hora, né? Tá vendo o que mais tem. E o Free Fire e Ony Pushman, que era o evento que tava marcando que ia começar ontem. Mas não começou, não abriu nada aqui. O caminho do herói, tá vendo aqui, ó? Começa... Era aqui, tava em 10 do 1. Aí eles alteraram agora para 16 do 1. Se você não viu que tava 10 do 1, cara. Galera, só você acessar meu último vídeo aí, que eu mostrei isso aqui. Tava 10 do 1, né? Eles erraram. E agora consertaram aqui para 16 do 1. Quer dizer, não sei bem se eles erraram, mano. Eu acho que eles viram que a galera tava muito ansiosa e eles adiantaram aí um pouquinho, né? Então, vai começar no dia 16, beleza? Vamos ver o que tem mais. Deixa eu coletar aqui meus itens. E outra coisa, galera. Não veio mesmo a sala personalizada, galera, tá? Então, quem conseguiu ali nas suas guilds aí, como a gente conseguiu na nossa, eles não mandaram a sala personalizada. A garena, ela não se pronunciou, não falou nada sobre isso. Simplesmente tirou e... Foda-se aí quem fez sala, quem deixou de fazer. Ela tá cagando. Cagou e andou pra gente. E a gente se ferrou. Quem fez, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui na loja. É, galera. Viu pouca coisa mesmo. Só mais aquele evento. Muito roubadinho. Quer dizer, não é tão roubadinho, né, mano? Porque o preço de uma skin normal mesmo é essa parte de preço de 1.800, 1.700, 1.699, né? O preço de uma skin daquele naipe ali. Vamos ver aqui a caixa. Viu essa caixa aqui, ó. Que eu já tenho tudo, como eu falei, ó. Tá? Então, no caso, eu paguei... Ah, não. Foi essa aqui que veio. Tá? Eu tenho uma chance aqui de pegar ainda aqui. Essa skin eu já tenho. Esse gelo eu não tenho. Essa panela eu não tenho. Esse taco eu não tenho. Isso eu não tenho. É, vamos ver, né? Tenho 35 cartas. Vou abrir de 10. Tô aqui. Olha, veio a... A WM. Vou equipar ela. Eu tava usando uma outra da WM. Tenho mais 25. Vou abrir mais 10. Eu tô aqui. Vou abrir mais 10. Mais token. E eles mandam só... Vocês viram que mandam toque só de 1, velho? Opa, o que que foi? O pacote? Eu já tenho? Aí, mano. Veio a AUG. Com isso, eu vou com duas skins da AUG. Veio o taco também. Beleza. É. Se bem que ali eu já tinha caixas, né, mano? Eu não ganhei as 35, né? Eu já tinha caixas daquilo ali. Então, não veio tanta coisa assim, não. Veio 51 token. Esse aqui eu acho que dá pra trocar por alguma coisa, cara. Vamos aqui, então, na loja trocar aqueles tokens lá. Coletar. É, o token... Pússola do tempo aqui, ó. 51. Dá pra me pegar a panela. Ou o gelo, cara. Aí, eu escolhi aqui um dos dois. Essa aqui eu já tenho, como eu disse. Eu acho que eu vou pegar o gelo, cara. Porque a panela... A panela eu tenho bastante skin de panela. A panela eu vou deixar quieto. Quem sabe aí no próximo evento que eu pegar mais daquilo ali. Eu pego isso aqui. Agora eu vou equipar. Eu vou ficar tudo... Tudo do bui agora. Vocês vão ver aqui como é que ficou, ó. Ficou tudo do bui, galera. Ó. A M41 não tem... Deixa eu ver aqui. Eu tô usando qual é o M41 temporário, assim, fora. Se não, deixa essa aqui. É... A K... Cadê? 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 Deixa eu ver. Eu vim a Aug, né? Foi a Aug que veio aqui. A Aug. Essa aqui, ó. Aí eu tenho essa aqui que é do Kronos. Os Agentes Cósmicos. E agora eu peguei essa aqui. Então, vou com essa aqui. E também veio... Submetralhadora do Buia. Calma aí. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui mesmo. O que é? É do Buia? É, Buia. Caveira do Buia. Submetralhadora do Buia. Deixa eu ver o que é mais. A UMP. Eu tenho a UMP do Buia? Não, não tem. A VSS. Acho que nem tem. Cabelo Buia Angelical. Aqui também não tem. A P90 não tem. A do Buia. Estou com essa aqui. Aqui não é. Não tem nenhuma. XM8. Eu queria dar Thompson, cara. A Vector. Espingarda. A do Zona. Aqui é a Espaço 12. Essa aqui eu também não tenho. Sniper. Agora sim. Eu estava usando. Eu estava usando essa aqui. Tem essa. Essa. E a Mariposa. Agora eu estou com essa. Essa aqui não tem que o feed, velho. É bonito. Mas não tem que o feed. Essa aqui tem. Quando você mata alguém, né? Parece um bait personalizado. Mas vou com essa aqui mesmo. K98. Essa aqui também não tem. A M18 também. A M82B. Que é a Barretina. Também não tem que o feed. Pistola. Armas de contato. E agora ficou assim. A panela. Como eu falei, né? Eu tenho bastante panela. Então eu não compensava pegar aquela. Facão também eu tenho bastante. Eu tenho bastante. Eu tenho 9. E aqui o bastão. Foi isso que eu peguei agora. Eu estava usando do Crono. Agora eu vou usar essa aqui. Katana. Tem essa aqui também. Que é do Buia. Vou equipar ela. Vou com ela também. Punho. Não consegui pegar aquele do gelo. Granada. Deixa eu ver. Não tem nenhuma aqui. Granada de gelo aqui. Então vou pôr uma granada. Eu acho bem da hora. Que é antiga. Cadê? A da Caveirona. A Caveirona. Acho que essa. Deixa eu ver. Acho que é essa aqui. Não. É do pirata que faz uma caveira. Cadê? Essa aqui é bonita, velho. Essa caveira aqui é. Essa granada. Olha aí. Que da hora. Fica essa. E aqui os gelos. Agora eu tenho mais um gelinho. Tchan, tchan. Olha, mano. Eu já tinha esse aqui. Eu achei que eu não tinha. Esse aqui é bonito, né? Esse aqui também é bonito. Agora eu vou pôr um. Esse aqui que é o do Booyah. Crossbow não tem skin. Do lança eu tenho algumas. Deu gelo. Deu metrador. Galera, qualquer dia, mano. Eu tenho que fazer um vídeo aí. Mostrando minha conta toda pra vocês, né? Então é isso. Deixa eu... Então é isso, galera. Acho que é só isso aí mesmo. Então deixa o like só aí no vídeo pra ajudar a gente. E se você conseguiu pegar, mano. Também comenta aí, beleza? Deixa o like no vídeo. Se inscreve se não for inscrito. Ativa a notificação aí pra não perder os próximos vídeos. E é isso. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. Fui. E aí Tchau.